Música Última cobrança dele, ele foi andando pra bola, quase mata o torcedor do país Interessante também o comportamento do Ed dos Anjos aqui no banco Ele tá fora da corrente, andando em círculo, não quer nem olhar o lance Vamos ver aqui o Kaique Oliveira Já foi autorizado, tomou uma distância enorme Ele costuma parar próximo da bola na hora da cobrança Aí ó, esse é o estilo do Kaique Ele vai andando, andando, andando Só falta matar a turma do coração Vamos ver o Kaique Pra bola Disparou e é gol, não, 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 pra fora